Agora, Rio de Janeiro, aqui no Jornal da Manhã, só imagem, Rodrigo Viga. Viga, bom dia. Bom dia, meu caro Thiago. Bom dia pra você, bom dia pro ouvinte internauta da Jovem Pan. Começamos daquele jeito na sexta-feira, né? Bem meteorologista. A gente vai retomar o contato com o Viga, pelo menos na imagem que nós vimos aqui, lá tá sol. Aqui na Avenida Paulista já começou a chover, tem chuva em alguns pontos aqui de São Paulo. E no Rio de Janeiro, ao que tudo indica sol, mas a previsão, como nós já destacamos aqui ao longo do Jornal da Manhã, a previsão indica não só a chuva aqui em São Paulo, mas também as temperaturas que vão cair nesse fim de semana. Principalmente amanhã, a gente viu a informação, até mesmo a mínima pode chegar a três graus. Muito frio prometido aqui pra São Paulo nos próximos dias. E o Viga trazendo as informações do Rio ainda com sol, ainda com sol, mas será que essa frente fria chegando aqui em São Paulo vai chegar ao Rio de Janeiro? Em Rodrigo Viga. Diga, Rodrigo. Bom dia pra você, meu caro Tiago. Bom dia pra ouvinte e internauta da Jovem Pan. Tem um sol aqui na minha cara, na minha lata, né? Mas tem um código da vinte aí pros meteorologistas, viu, professor Vila? Que plágeos são capazes de resolver. Porque tá difícil saber que roupa que você vai usar aqui no Rio de Janeiro, porque de manhã tá frechinho, depois faz um calor danado. E a perspectiva da meteorologia é que nós temos a chegada de uma frente fria nesta sexta-feira, já na parte da noite, aqui ao Rio de Janeiro. Você que tá pensando em vir pro Rio de Janeiro, eu diria que neste momento deveria pensar duas vezes. Primeiro, porque não vai dar praia no final de semana. E em segundo lugar, porque as manobras nos aeroportos Santos Mão e Galeão estão prejudicadas. Mas, além disso, tem greve dos funcionários da Avianca nesta sexta-feira, também prejudicando esse deslocamento entre as duas das principais cidades brasileiras, Rio de Janeiro e São Paulo. Amigos, ouvintes e internautas da Jovem Pan, agora há pouco a Polícia Rodoviária Federal prendeu ali nas imediações da fonte Rio-Niterói um caminhoneiro que estava com aproximadamente duzentos comprimidos, cápsulas, que são conhecidos como rebite. São anfetaminas que são usadas por alguns caminhoneiros para ficarem ligados, espertos nas perigosas e também congestionadas estradas brasileiras. Esse material veio da Bahia e seria revendido segundo o próprio caminhoneiro que foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Aí o Rodrigo Viga com as informações do Rio. Daqui a pouco ele volta ao longo da programação da Jovem Pan.